Sexta-feira, dia 11, ocorre o traslado para Ananindeua e Marituba, que é a segunda romaria oficial da programação do Sírio de Nazaré e a mais extensa em relação ao percurso e tempo. A procissão terá início às 8 horas da manhã com saída da Basílica Santuário e deve terminar por volta das 6 horas da tarde. Após a chegada da imagem peregrina no município de Ananindeua, na região metropolitana de Belém, um percurso de aproximadamente 55 quilômetros com duração de 10 horas. Vamos ver os detalhes. O traslado deve envolver mais de um milhão de pessoas. Todo o percurso tem organização da Polícia Rodoviária Federal, que apresentou a operação de segurança das romarias rodoviárias em uma coletiva de imprensa. O trabalho vai envolver cerca de 110 agentes da PRF em um total de 66 viaturas, sendo 49 motocicletas e 17 carros em deslocamento, com velocidade média de 15 quilômetros por hora. A PRF não consegue sozinha dar andamento ao comboio em virtude da grande quantidade de massa de romeiros que vão acompanhando ao longo do trajeto. Nós vamos empregar 110 policiais, 76 viaturas, em conjunto com as outras instituições. Nesse ano, haverá três intervenções ao longo do trajeto na sexta-feira em Ananindeua. Temos três alterações de percurso, como foi explicado agora na coletiva, na BR-316, na Cidade Nova e na área do Icuí e Guajará. Então, praticamente, ali na área do Icuí foi incluído um percurso de quase dois quilômetros e pouco. Por conta das obras da BR-316, alguns ajustes vão precisar ser feitos ao longo da romaria. Um trecho complexo que a gente pretende cruzá-los sem comprometer o que foi planejado, que é o horário de chegada às 18h na igreja de Ananindeua. Mas é um trecho complexo em que a gente conta, sobretudo, com a parceria das pessoas que vão acompanhar esse percurso ao pedestre, que se posicione fora da pista, para que não venha se envolver em um acidente, com as próprias bicicletas que, historicamente, acompanham esse percurso dos motociclistas. No sábado, dia 12, ocorre a Romaria Rodoviária. O percurso terá cerca de 24 quilômetros, saindo da Igreja Matriz de Ananindeua por volta das 5h30 da manhã e chegando no trapiche de Coraci às 8h30 da manhã, com duração de três horas, onde a imagem embarca para a Romaria Fluvial.